Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te arrebenta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega, ele te maceta Ele te pega, ele te pega, ele te pega, ele te pega Ele te pega Ele te pega